Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Complicado para o Fer, mas ele vai para cima. Bangzinha do Fallen para pegar o jogador cego. Tem mais um pulando. O Fer quer mais. Ele pega o segundo mais uma vez. A Bang do Verdadeiro ajudando o Taco lá na B. Leva o Daps. E agora é só o cu. Está no escuro. E é o Fer que elimina. Ponto brasileiro. 1x0. 5 contra 4. Vamos ver como é que trabalha esse retake. Ultimate que erra o disparo. Vem o Lottobe. Erra mais um. É punido pelo Fer. E agora 5 contra 3. Tem muito jogador viado. Espreisão do Taco. É o Meier quem leva. O Fer também pega o dele. 5 contra 1. Olha só como vem no retake a equipe brasileira. É só o Daps. Lá pelo fundo. Bala na cara dele. Bonto brasileiro. 4x3. E o MBR não soube como reagir. E agora vem avanço pelo meio. Eu não. Só jogar nas bombas. Os jogadores deixaram ali o Daps escondidinho no cantinho da porta. Enquanto a entrada vai ser para cima da B. Onde está o Taco completamente abandonado. Vem pressão em cima dele. Ferigote enquanto isso. Vai tentar enfrentar. Vence esse duelo. Taco leva um também. Taquinho. Samba em cima deles. Taquinho. Arrebenta, Taco. Leva todo mundo para casa, Taquinho. Difícil demais. Hoje em dia. É apenas de pistolas. Caio NG tem que tomar cuidado de Alpi atropelado pelo meio. Aparece o Fer também. Toma do Custa. E agora Taco. Salva nós de novo. Consegue levar o Custa. Achou que tinha mais entrando pelo meio. Mas isso o pessoal deu a volta. E vai ser para B de novo. O Taco sozinho por aqui. Pega 1. A C4 está no chão. Vende o Spie agora. Taco dá muito dano. Que está jogando o Taco aqui na B. 6x4 no placar. Ficante, né? Mas realmente... Ui, que arraçada. Verdadeiro. Que isso, cara. Fala do professor agora. E o Taco. É na dele de novo. Esculpe aberto. SG muito forte. Já pega o primeiro. A C4 já aparece no radar. 4 contra 2. Vem a banguizinha. Mais uma. O Taco se esconde. Espera ali. O Beck passa jogador completamente cego. Não perdoa ninguém. E é ponto do MIBR. Mais uma vez. 8x4. Atirando ali pelo carro para assustar. Olha o Fer, cara. Será que ele vai perceber o custo na Smoke? É o T-Matic que leva o Kain. Fer. Está de olho. Passou. Não viu. Agora sim. Consegue aqui. Cai o Fallen. Merda aparece levando dele. Mas é trocado. Fer. God. 2 contra 1 agora. Vem o Fer. Subindo na caixa. É o primeiro. Abate feito. Se reposiciona. C4 ficou tropado. Fer. Agora vai. Nossa. Se ele não viu por cima da Smoke, o som aparece e surpreende. E confirma o sexto round. A realidade é que a entrada é varanda e fundo. Dois jogadores da gente vira defesa. Que bala do verdadeiro Kain. Encontro. Custa ali no bombe. 3 contra 2. Já percebeu. Já deve ter escutado o pessoal na varanda. O que é isso? Meu Deus. Ensina a verdadeira. Agora o Benetete está na base. Está preocupado com a passagem ali. Da varanda. Para cair na base. Kain e G. Chama a atenção. Benetete vai ter que dar a cara ou não. Vamos ver o taco. Passa de costas para bem. Mas consegue. Aqui o jogador ali da base. E o Meyer. Manito. Já viu ali pela caixa gorda. São dois jogadores dentro do bombe B. BBR. Já dominando o meio. Vem para tentar esse split. Depp. De Alp. Balassa do Manito. Kain e G. Pega o Atmetic agora. É só o tom do gol. Tem que ser trocado. Falenzão confirma. E agora o Kain já tem a informação do último jogador. Bala fácil. Disparo tranquilo. 30 segundos. O Depp. Agora já fica cravado na passagem pela porta. O som se esconde por ali. Vem o Meyer. Disse. 4 Fer. Consegue a kill. E o som agora. Já foi encontrado. Tem que fazer a troca. Taco de Alp. A B é nossa. 3 contra 2. E um deles. Está só a capa da gaita. Que é o Benetete com 13 de vida. Tem um efetivo ali. Não sei nada. Mas ele está preocupado com o escuro. Aqui de dar apenas as mãos. Vai encontrar o jogador. Acerta. Bora Taquinho. Pode ajudar o Meyer agora com as bombas. Não. Não quis nem saber. Leva a dar o pé dele. O Benetete travou. Eita. Eita. O jogador no fundo ainda. Que é o Depps. O MP9. O combate para ele lá do fundo. Não é tão interessante. E o Taquinho. Agora a situação é diferente. Vamos ver se ele consegue. Ainda levar vantagem. Aparece. O som vence mesmo. Assim o Taco. Meyer leva o Depp. E aí o faleijão. Eliminado. Mas o Meyer faz a troca. 16x7. Vitória do MiBR. Para quem me pergunta. Qual o custo de CSGO eu indico. Eu indico 100% o Guia Global. Mesmo se você já for patente alta. Ele irá te ajudar a melhorar ainda mais o seu jogo. Por isso clique no link da descrição. E confira a qualidade do curso. Tamo junto. O palado custa. 3 contra 3. Cai também o médico. Taco saindo do palácio. Precisa vencer esse duelo. O KNG já leva o som. E agora Taquinho jogando 2x1 por aqui. O custa leva ele de lado. E o KN num x2. Dá pra levar, hein? Pegou bem de costas ali o custa. Já deixa agora no x1. Com a C4 nas costas. O KNG vai poder botar ela no chão. E não viu o adversário. Mas eles... Opa. O KNG passou, pulou e isso o Benetete perdeu a informação completamente. Vem chegando na C4 agora. Vai fazer smoke, KNG. E golpe o Burst Fire. Vai ser difícil, Fer. Encontrou agora. Erro disparo pra salvar nós. E aí no DR já entende o que tá acontecendo. Planta a C4 e agora pode até se esconder na base CT. Mas... Opa. Capturado automatic. Tranquilo esse abate. E já viram o Deps no L. Agora é só cruzar a mira. É só se posicionar. Talvez o Deps nem queira ir. Agora vem queimando. Pois. O cego eliminado. O Fer abre o caminho agora. Pegue o BBR. Conseguindo agora a passagem. Eles precisam plantar. Aproveitando. Mas eles vão poder ir embora. Vem comer com a flecha. O Benetete não ficou cego. Conseguiu se ajustar. Enquanto o Fer leva agora o custa. Round gostoso. Round bacana. Round interessantíssimo. Principalmente agora. Tomou o HS som. Com 14 de vida. O Benetete vem avançando. O meu KN tá esperto nesse avanço. É trocado na sequência pela Ultimatic. Mas também tá muito miado. 14 de HP pro som. 17 pra Ultimatic. 3 contra 2. Tem smoke na base. É isso. A gente vai guardar. O TR. 50 segundos agora. A entrada vai rolando pela liga. Passou pela smoke. O Ultimatic não viu. Mas tá de olho ali na cabecinha, Bidão. Tá de olho aqui. O Farenzão já deu o pin nas suas mãos. Vai pescar o custo na base do CT. O Ultimatic continua esperando por ele subir na cabecinha. Mas olha só. O TACU surpreende o Deps. O Farenzão já leva o som. E o Ultimatic, a última esperança, não encaixa novamente para o ponta. E vem aí uma bangzinha também pra rolar essa entrada. Vem explosão. Tapete. O TACU já tá de olho. O KNG também. Passa completamente cego o Ultimatic. KN pega o primeiro. O TACU pega o segundo. Vai cair nos corpinhos. TACU mais uma balaça. O Farenzão também leva o dele. É só o Deps agora. Quer outra? Só headshot. Só bala tensa. 8x8 Pistol brasileiro. Já fica esperando. Vem mais um acerto de disparo. Mas é trocado pelo custa no palácio. E o Meijan precisa dessa troca. Vamos ver. Mas o TACU fica pra ele. Pega o jogador com a C4. É capturado na sequência. 3x2. Vantagem numérica. E já tem o KN pra tentar impedir esse plant. Tomou, libidão. Tomou o olho do KNG. Agora o TACU vai se aproximando aqui pela região da Django. Não foi notado ainda. Espera a movimentação dos seus adversários. Ainda se aproximando. O Team Magic tomou na cara. O TACU agora é preocupado com o Fer. Vai ser pego de lado pelo Lago. Boa! E o Meijan garante esse décimo round. O tempo de chama na mão é o tempo que avançou. Enquanto vem o pezinho, a gente vai ficar cego demais. Lá vem o Rush em direção a B. TACU, acredita se defender. TACU leva um. TACU leva dois jogadores. Queima nas chamas ali pela região da VAM. H no pé do host Magic. Fala, cara. Fê igual de leve mais um. Agora já foi avistado. Consegue escapar por ali. 41 de HP para o Fer. 3 contra 2. Fallenzão. Aqui o Impostor. Deps do outro lado. O Fer aparece na Smoke. Consegue a TACU agora. Era o jogador que estava mais meado. O Deps contra 2. Meijan também. Acaba caindo. Mas confia no verdadeiro. Que pulou naquela outra entrada. Agora o Fer aparece. O KNG traz os dois abates. E conserta. É contigo que isso é. 3 contra 2. Consertou tudo. O Benetech está com 11 de vida. Só o pó da rabiola. Vai atravessando o D. O Fer já leva o custo ao último. É o Outmatic. E está pela caverna. Já sabem disso. É nosso. É nosso. Overtime. E vem o Bangzinha para A. Parece que vai rolar a entrada pela liga mesmo. É o Fer quem está de olho. Aparece primeiro. Consegue aqui o Fer. Segura o dedo. Spray. Bom do Fergode. Leva os dois jogadores. Está de olho ainda. Muito meado. Vem o Outmatic de Alph. Mais uma do Fer. Fenomenal. Leva 3. E aí o round fica muito bom para ele. E é o TACU quem leva o Deps de lado mesmo. Já tem a informação do Custa. E vamos ver quem leva. 4. Caper God. E a Alph já viu o Valendão na caverna. Consegue essa kill. E agora a Beniteti. Kaini vem para cima. Bala na cara. Meire. Leva o Deps. 3 contra 2. Tem que se preocupar agora justamente com o Custa que está ali pela base CT. Mas o C4 vai sendo plantado. O Custa já eliminado. E o último. Cara, achei que ele ia recuar. Mas não tem porquê, né? Está cheio da grana. É o último round. É verdade. É o último round. Não tem porquê recuar. 19x15. E é isso. Vitória brasileira. Tamo junto. E cara, lindo. Lindo. 2x0 do jeito que a gente queria. Tchau, tchau.